Olá gente, boa noite aí, boa noite, bom dia, não sei da hora que vocês vão estar vendo esse vídeo Tô aqui pra dar uma informação bem legal pra galera aí Pessoal que tá na onda da live agora aí, gravando seus vídeos de shows Os músicos aí regionais Pra você tirar um som de qualidade da sua mesa Que quando você grava a sua live ou o seu vídeo Tirando o som direto do celular Ele capta o som em volta, então fica aquela cheira, aquela barulhada, né Então, vou dar uma dica legal pra vocês aqui Vocês vão precisar de um cabo P10 Uma ponta P10 Pra outra ponta Pra outra ponta P2 De P10 pra P2, de preferência estéreo, se tiver como Pra sair mais qualidade Você vai pegar o P10 e vai ligar no fone da sua mesa aqui, ó E controlar o volume Eu costumo usar o volume do meu fone aqui Que é separado, essa aqui é uma mesa tomate Mesa boa demais, tá? Qualidade muito boa, acolizador Eu uso o meu volume aqui acima do zero Eu tenho um zero tracinho acima ali no meio Praticamente ali na parte do lado Beleza Gente, eu já usei essa praquinha de áudio aqui, ó Caiu aqui Vou mostrar pra vocês E não tive sucesso Nenhum O que resolveu meu problema pra tirar um áudio maneiro Foi esse cara aqui, ó Esse cara aqui que você vai achar aí no No mercado livre Senão você vai achar nas casas aí que vende Acessório pra celular Esse aqui eu paguei em Itaperuna aqui Paguei R$16 nesse carinha aqui, ó Então vamos lá Vai pegar o P2 E vai ligar aqui, ó No microfone No microfone Do Desse carinha aqui, ó Tem fone, tem microfone Liga no microfone E vamos ligar ele no celular Vamos ver se vai dar certo Aí, gente Agora vocês estão ouvindo o som aí Tirado da mesa Pro Pro celular Tá, beleza Fica mais baixo o volume Normal Mas a qualidade É bem melhor Que não capta o som ambiente Então você pode aí Tá colocando seu teclado Sua guitarra O instrumento que a sua banda usar E tirando o som Do 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 fone de ouvido Direto pro celular E a qualidade é bem melhor Então espero ter ajudado Algum Algum de vocês aí Ou quem sabe até todos E, gente Deixa o like aí Ajuda aí Compartilhar o vídeo Deixa o like Gostei aí No No canal no YouTube Vai estar me dando aquela moral E me incentivando A postar mais coisas aí Pra vocês aí Que eu estiver aprendendo aí Ou coisas que Que eu uso no dia a dia mesmo Viu? Fico com Deus E até a próxima Valeu, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau